Regressou às salas de aula para estudar os problemas da escola. Esta aula vai continuar a funcionar. Uma parte, uma vez, porque há aqui salas que têm um bocadinho de cheio, sim. A secretária de Estado da Educação fez uma visita de estudo completa à Escola Secundária Alexandre Polano, no Porto, e ordenou obras imediatas e urgentes que garantam o mínimo de condições de conforto a quem frequenta o estabelecimento de ensino. A substituição dos vidros partidos e colocar peladuras em algumas donas do teto, um outro térmico, por exemplo, em termos de efeitos térmicos, é logo diferente. Estas medidas têm todas, e nós subscrevemos o seu cariz transitório, que servem para esbater problemas que nós temos consciência que são graves. As obras decorrem durante o fim de semana e permitem que as aulas comecem antes do previsto. O anúncio surgiu após uma reunião conjunta na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a Direção da Escola e a Associação de Pais. O nono ano e o secundário começarão na terça-feira. Relativamente aos alunos do ensino noturno e à unidade de multideficiência, começará já na segunda-feira na Alexandre Polano. Conseguimos realmente aquilo que pretendíamos, que era agilizar toda esta situação, colocar as crianças na escola em algumas fases, dividida ali por algumas fases, aquelas que achamos importante, o mais rápido possível. Aliás, foi dito na reunião que o nosso interesse é que os alunos estejam na escola. As restantes turmas do 7º e 8º anos retomam as aulas apenas na quarta-feira na Escola Ramalho-Ortigão. Quanto às obras de requalificação do edifício, classificado como imóvel de interesse público, ainda não são para já. A Secretaria de Estado da Educação diz que os 6 milhões de euros previstos estão inscritos nos fundos 2020 e que só a autarquia pode mobilizar essa verba. A Secretaria de Estado da Educação da Educação da Educação da Educação da Educação da Educação.